Bom dia! Quase boa tarde, Jackinho do Argo. Aê galera, visual aqui de Minas Gerais, ó. Tamo quase chegando no estado do Rio já, viu? Falta um buchãozinho, mas dá pra chegar hoje ainda. Aí. Carro aí na boa. Restaurante e lanchonete de conveniência. Top! Uma carne assada aí, barato, viu galera? Muita comida por 15 reais. Dois pratinhos de comida bem feitos, batata, tomate, muita carne, arroz, feijão tropeiro. Tudo. 15 pau o prato. Uma jarra de suco de laranja. Um monte de comida com o meu deu 42 reais. Isso aí é brincadeira, olha aí, o tempo nublado. Tamo aqui nas Minas Gerais. Pra mim é um dos dois lugares mais bonitos do mundo. Se chama Minas Gerais e Paraná. Aí, ó. Maravilhosamente top. Tá aí a máquina aí, a máquina aí. Tem os seus prós e tem os seus contras. Tem coisa que esse carro faz que eu gosto, tem coisa que ele não faz com gosto, que eu não gosto. Olha o visual aí. Tá fazendo um friozinho legal aí. Deve estar em 18 graus, 20 graus aí, viu? Tá frio. Porque tá... Esses dias choveu por aqui, deve estar mais ou menos, mais ou menos essa temperatura aí. Olha a garoa aí, ó. Um friozinho legal aí. E é isso aí. A gente vai voltar a qualquer momento, quando chegar no estado do Rio. Até a câmera aqui descarregou do carro. E é isso aí. Tem coisa bonita que eu não filmei porque eu não tive tempo. Valeu!